Olá gente, Claudio aqui da Agromania, tudo certo? Vamos lá, falar um pouquinho hoje sobre essas hortas que você pode ter dentro da tua casa, dentro do teu apartamento. Acabou a desculpa aí de cultivar seu tempero em ambientes pequenos. Falando só um pouquinho da história, quando você compra, está escrito aqui na embalagem Cultive, mas agora você vai receber o que? Está escrito que é Tramontina. Cultive é uma empresa parceira da Tramontina, que era ela que projetou isso aqui, desenvolveu, e ela que comercializava. Então, faz uns dois anos a Tramontina comprou essa patente e é a própria Tramontina que está produzindo agora. Vocês podem ver que a horta, o vaso de plantina é todo furadinho. Isso aqui é para drenagem, para não acumular água. E aqui tem os furos maiores, onde vão as cordas. Então as cordas você vai colocar dessa forma aqui, aí enfiar aqui dentro. Ele vai ficar lá embaixo e essa parte aqui vai ficar dentro da água. E é por aqui que ela vai puxar a água, por meio da capilaridade. Dentro do reservatório, algo bem importante, nós temos aqui o dreno, a tampinha alaranjada aqui dentro. Caso você queira utilizar isso aqui na área externa, na rua, pegando sol, chuva e tal, sem problema. Só que o bacana é você tirar essa tampinha aqui do dreno. Porque o excesso de água, quando chegar no nível de 6 litros de água aqui dentro dessa horta, a água vai começar a escorrer por baixo. Então ela vai escorrer e não vai ter perigo da água subir aqui e afogar as plantinhas que estão aqui dentro. Afogar e apodrecer as raízes. Isso é bem importante. Ah, mas eu vou cultivar dentro de casa, no local que pega sol. Então se você quiser, você pode deixar fechadinho, né? E aí você faz o manejo da água. Você vai colocar a água por aqui, ó. Aqui tem a tampinha. Aqui você vai abrir e você vai conseguir olhar lá dentro como é que está o nível de água. Opa, está legal, não está? Então por meio do dreno lá, você vai ter uma noção de como que está o nível da água. Em média, uma vez por semana, é bom completar a água até no reservatório. Desautonomia de até 15 dias, sim. Mas isso é quando você tem plantas menores, plantas pequenas, né? Não tem uma área foliar tão grande, então ela não respira muito. Ela ocupa menos água, né? Aí vai durar mais tempo. Mas se for, digamos, 3 pés de hortelã aqui, grandão e tal, em pleno sol. Ah, uma vez por semana, a cada 5 dias, já tem que colocar água, tá bom? Apesar que dos vasos autoerregáveis é o que tem maior capacidade de reservatório, que são 6 litros de água. Muita coisa. Então você pode o quê? A primeira camada, o ideal é você colocar umas pedrinhas. Pra quê? Pra que se você colocar só um substrato, ele pode trancar a passagem aqui nesses furinhos. E aí pode meio que dar um acúmulo de água, alguma coisa assim, que não é legal. Então por isso uma leve camada de cascalho, uma leve camada de brita, mas assim, bem fininho, tá? Por que bem fininho? A gente tem que favorecer muito a área de cultivo, né? Quanto mais substrato tiver ali, melhor para os aumentos das raízes. Então quanto mais alto tiver ali, melhor. Aí tem a questão, vamos usar o quê? Uma manta de bidim. Então essa manta, ela vai separar as pedrinhas do substrato. Dá pra usar assim? Dá, não tem problema, tá? Só que daí você pode usar uma camadinha de areia, alguma coisa assim, até um jornal, só pra fazer essa separação. A gente vai colocar uma camada de pedrinha. Pedrinha normal. A pedrinha pode ser aquela de rio e tal. Botar uma leve camada de pedrinha. E depois a gente pega e passa a corda. Então colocamos a manta e tal. Pessoal, vamos colocar uma camada de substrato leve. Distribuir por toda ela. E aí a gente vai puxar um pouquinho as cordas pra cima, porque ela tem que ficar mais ou menos no meio do vaso. Porque é ela que vai conduzir a água e a raiz da planta, ideal que esteja encostada bem próxima dessa corda. Pessoal, bacana. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Pegar as plantas, vamos dar uma afrouxada nele, vamos colocar pra dentro. Olha só, então a gente vai fazer um aperto aqui, né? Pra ele ficar mais ou menos no nível, um pouquinho abaixo da borda do vaso. Por quê? O ideal é sempre fazer uma cobertura com alguma proteção. A gente vai usar aqui depois a casca de pinos, vai ficar bem legal. Feito isso, agora a gente vai completar com o substrato. Ele tem que ser de boa densidade, tá? Ele não pode ser compacto, não pode ser argila. Junto nesse substrato, nós já misturamos um pouco de humus de minhoca e misturamos também fertilizante que não tenha fósforo e potássico pra não ter risco de queimar as plantinhas nesse estágio inicial. Uns 10, 15 dias depois que você fez esse plantio, você já começa a adubar. Então a gente colocou aqui o substrato. Vamos dar aquela apertadinha básica, que não pode ficar aquelas bolsas de ar dentro, né? Senão pode apodrecer até as raízes. E também o sistema de autoirrigável não vai funcionar direito pra ter a condutividade de água, né? A translocação de água internamente no vaso de plantio. E agora pra finalizar, eu sempre gosto de colocar uma cobertura. Vou colocar uma casca de pinos. Então a função da casca de pinos, o que é que é? Proteção contra o sol. A umidade, que é muito importante pro vaso autoirrigável. Se não tiver uma proteção, o vaso tende até nem a funcionar direito. Agora o que a gente faz? Uma coisa muito importante. A gente precisa molhar a parte do vaso de plantio. Molhar até sair lá embaixo dentro do reservatório da água. Porque aquela corda só vai conseguir puxar a água se o vaso de plantio estiver úmido. Agora a gente vai encher o reservatório aqui, ó. A gente vai colocar água no reservatório. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vão ao nosso canal lá no YouTube, né? Se inscrevam lá, curte. Se quiser mais detalhes sobre o vaso, entra no nosso site, agromania.com.br. Gente, muito obrigado e até a próxima.